Estamos acompanhando toda esta situação das escolas em Campo Morão com relação às ocupações dos estudantes. Já conversamos com o Conselho Tutelar, alguns pais já se manifestaram e hoje estamos aqui no Fórum de Campo Morão onde vamos conversar com o Dr. Luciano Raal, que é o promotor da Vara da Infância e Juventude, que também tem acompanhado toda essa situação, doutor. Boa tarde. Sobre as ocupações, eu queria primeiramente esclarecer alguns pontos que os pais às vezes vêm procurando a gente, o Conselho Tutelar, sobre o que fazer com os filhos nessas situações. A gente tem uma diferença desse movimento para outros, que nesse movimento a gente tem crianças e principalmente adolescentes nas escolas, pernoitando, e as outras ocupações geralmente em universidades, são pessoas maiores de idade. Então, com o movimento que envolve adolescente, a gente tem que ter alguns cuidados a mais, porque todo adolescente tem um responsável, que é o pai e a mãe, ou o pai ou a mãe. Então é importante ficar claro, em primeiro lugar, que o responsável, pelo adolescente que está dormindo no colégio, não é o diretor do colégio, não são os líderes desse movimento, é o pai e a mãe. Então, em primeiro lugar, é esclarecer que a responsabilidade do pai e da mãe não diminui em nada, pelo fato do adolescente estar lá, dormindo na escola, num local público. Até porque, doutor, dentro, na hora ali da ocupação, foi feito um documento, lavrado um documento, e mesmo que a pessoa, que o adolescente, a criança, assinou aquele documento ali como responsável por aquele lugar, perante a lei, evidentemente, que o responsável pelo menor continua sendo o pai. Então, qualquer ação que estiver dentro da escola ali, a responsabilidade, pode estar, ele assinou um documento ali, mas o pai vai estar respondendo. Sim, o documento, então, não tem validade nenhuma, validade jurídica não tem, porque, perante a lei, o responsável é o pai e a mãe. E é evidente que, no local onde há muitos jovens, onde praticamente não há supervisão, ou há pouca supervisão, a gente sabe que a maioria dos adolescentes lá são bem-intencionados, o pessoal do movimento é bem-intencionado, mas a gente sabe que, é, a gente tem adolescentes ali que aproveitam a situação para praticar atos ilícitos, né. Então, tem os de droga, não tem como falar que não tem. Os adolescentes ali, juntos, à noite, sozinhos, também, podem esperar que mantém a relação sexual, não dá para impedir que isso aconteça, usem cigarro. Então, são situações que, quem tem que olhar, não é o Conselho Tutelar, ou o Ministério Público, a gente está lá supervisionando, mas são vários colégios ocupados. Então, os pais têm que ir lá visitar, se o pai concorda com o movimento, ele tem que ir lá, ficar do lado do seu filho, se possível, pernoitar com o seu filho, conversar, ver como é que está. E, se ele não concordar, ele tira o filho do colégio. Então, a democracia vai para os dois lados. Só que o importante é que o pai e a mãe não percam em vista da responsabilidade que eles têm. Então, a atuação mesmo, própria, digamos, da promotoria, do Conselho Tutelar, visa apenas garantir aí a integridade desses jovens. Mas, isso não isenta nenhuma responsabilidade que é total dos pais. Isso, no caso, enquanto titular da promotoria da Infância e Juventude, a nossa preocupação maior é a integridade física das crianças e adolescentes que estão nesses colégios sem a presença do pai ou responsável. Então, essa é a nossa preocupação. Agora, com relação ao movimento em si, isso aí cabe a cada um reivindicar o que entender devido. Foi, pelo que eu consultei no jornal, foi cumprido uma reintegração de postos na data de ontem. Então, as instituições estão funcionando para que a situação se resolva o mais rápido possível. Mas a nossa preocupação maior, nesse momento, é que não vem ocorrer algum problema com uma criança, um adolescente dentro de um colégio desse. Porque aí seria ruim para o próprio movimento e para a sociedade, de modo geral.